Olá pra você que acompanha a programação da TV Encontro das Águas. No programa Papo Imobiliário de hoje, vamos conversar com Hélio Alexandre, vice-presidente da ADM Amazonas, para saber tudo sobre a feira de imóveis online em todo o Brasil. Eu fui conhecer a história de um corretor de imóveis que resolveu apostar em vídeos divertidos na internet para conquistar clientes. Na hora de comprar uma casa, posso fazer a negociação sozinho ou preciso de ajuda? O Segura Dica te responde. Entre e seja bem-vindo. O programa Papo Imobiliário começa agora. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a SEBIC, em conjunto com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a AbraInc, a Open e a Participação das ADM e Patrocínio da Caixa, realiza a maior feira de imóveis online do país. Mais de 800 mil pessoas à procura de um imóvel, mais de 190 anunciantes, mais de mil ofertas em todo o Brasil. Para falar sobre este assunto e esse grande evento, eu converso com Hélio Alexandre, que é o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, ADM. Hélio, seja bem-vindo mais uma vez ao Papo Imobiliário. Desta vez, para falar sobre um evento de uma grande importância e magnitude para todo o país. Primeiramente, obrigado pelo convite. Mas é a primeira vez que nós vamos ter uma feira online devido a essa Covid, essa crise que o mundo passa. Então, o mundo ficou muito mais digital. Nós, no mercado imobiliário, a gente já é bastante... Já caminhava. Já, já bastante, muito forte nesse mercado digital, vendas através do online. Só que essa feira que veio, que nasceu através da Cebic, com todas as ADMs do Brasil e mais a AbraInc, o que aconteceu? Fizeram, juntamente com a Caixa, sentaram, pensaram e vamos fazer isso a nível nacional. A repercussão foi muito mais rápida do que se esperavam. Vai haver gente que vai querer entrar, outros que não vão entrar. Não, a adesão foi total. Porque a Cebic tem muitos associados a nível nacional, cada um tem o seu mercado. E a adesão foi muito grande. Então, você falou um número de 800 mil pessoas já cutucando, vendo, olhando. Eu acho que vai dar para mais de um milhão de pessoas. Porque se a gente for levar, quando essa feira era presencial nos estados e nas cidades do Brasil, Manaus, por exemplo, ela tinha recorde de venda e recorde público. Imagine São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Maringá, enfim, outras cidades do Brasil que também tem um mercado tão grande quanto o nosso. E 10 vezes maior que o nosso. Uma única plataforma digital, né? Então, eu acho que isso vai atrair. Porque hoje, quem é que não tem a sua máquina na sua casa ou no seu trabalho, entra. Já porque automaticamente as pessoas já acessam o mercado imobiliário via internet, via sistema online. Agora ele vai poder comprar mais do que nunca. Já comprava, mas agora vai comprar de uma forma mais oficializada, mais, que eu posso dizer assim, mais agressiva, né? Porque vai vir todas as plataformas digitais que estarão disponíveis com segurança a nosso serviço vão estar colocadas no mercado para as pessoas poderem comprar. Hélio, no período da pandemia, a gente está em uma pandemia, mas no período do isolamento social se potencializou muito a questão das lives, de venda online, né? Muita gente comprou imóvel pela internet, né? Pelo menos fez todo o procedimento inicial e com isso o mercado continuou aquecido, mercado imobiliário. Mas como essas vendas se concretizavam de fato? Como é que essa negociação acontecia de fato? Olha, muitas vendas, quando você tem desse lado aqui o consumidor com bastante conhecimento, que eu costumo dizer da máquina, do sistema, ele consegue concluir ela toda via online. Começo, meio e fim. Ele consegue, mas vai ter algum momento que vai ter o profissional de vendas que vai estar pronto, já estão todos eles prontos a nível nacional para atender o cliente. Então eu tenho uma dúvida, no momento que eu entrei lá, automático já vai aparecer o profissional que vai atendê-lo, está lá à disposição para conversar com ele e em algum momento ele vai pegar o telefone e vai ligar. Ah, eu quero ir lá conhecer, eu quero tirar alguma dúvida, eu já fui. Então sempre terá um profissional daquela empresa que ele está buscando, né? Então, por exemplo, Manaus, estou buscando direcional, estou buscando MRV, estou buscando Morar Mais, estou buscando RD, estou buscando SKN, estou buscando Colmeia, estou buscando Mosaico. Não importa, vamos falar aqui de Manaus. Entrou, tem um profissional daquela empresa já atento a você na tela e vai participar com você se houver necessidade. Tirar dúvidas, esclarecer e assim por diante. Mas lá vai ter o contrato, lá vai ter a simulação caixa, lá vai ter a metragem, lá vai ter o nome do arquiteto, o nome da construtora, em que estágio está a obra, quando vai ser entregue. Então, é você comprando fisicamente via online. A gente não faz as lives, não faz as reuniões hoje, por meeting, por Zoom, é a mesma coisa. O caminho, o mundo está entrando nessa geração e eu acho que daqui para frente isso... E já ia te perguntar isso, se 2021 é essa tendência de venda online, de feira online? Eu acho que isso é irreversível, já era irreversível e só apressou um pouco mais o processo. Então, por exemplo, você não está na sua casa à noite, não entra lá e entra nas grandes lojas e compra alguma coisa? Os imóveis não vão ser diferentes. Esse é o caminho. É um caminho sem volta. Ah, é o caminho sem volta. Eu acho que isso... Comodidade para ambos os lados. Tem uma construtora em São Paulo chamada Tecnisa. Ela foi uma das primeiras a começar as vendas online no Brasil, estou falando de 5, 6 anos atrás. E ela tem um gráfico que ela mostrava que dos 100% de venda no mês, 20%, 18%, 25% já era online. Estou falando de 5, 6 anos atrás. Imagine hoje. Então, as empresas vieram ano a ano se profissionalizando, ano a ano vieram se estruturando, vieram procurando as melhores ferramentas, as mais seguras, as mais consistentes, a que possa mostrar melhor para o seu cliente, a melhor criação. E eu acho que hoje é um negócio seguro. Daqui a pouquinho eu vou querer que tu fale para o pessoal que está em casa, os cuidados de fazer essa compra online. Mas daqui a pouquinho, porque a gente vai para o intervalo, mas não sai daí. A gente volta já. De volta aqui no Papo Imobiliário, recebendo o Hélio Alexandre, que é o vice-presidente da ADEM Amazonas. Hoje, falando sobre Feira de Imóveis Online, que vai acontecer no período de 21 a 28 de novembro. Não é isso mesmo, Hélio? Esse é um outro detalhe. É uma feira mais longa. Sim. A gente sempre faz a feira três dias. Sexta, sábado e domingo, sempre no mês de novembro, outubro. Esse ano, não. Ela tem quase uma semana de feira. Porque online você pode entrar a qualquer momento e isso esticou-se o prazo. Então, melhor ainda para quem quiser comprar. Quando a gente fala de feira, a gente logo associa a oportunidades, a vantagens, a preços mais baixos. Isso vai acontecer também na feira online? Vai. Quais são as vantagens de estar presente nessa feira? Olha, quando a gente estava com as feiras presenciais, as companhias, as construtoras ofereciam muitas vantagens. Sinais parcelados, premiação, televisão, armários, enfim, muitas condições. Descontos significativos e tal. E a regra vai ser a mesma. Eu acho que vai ser até mais. Essa é a minha opinião. Eu ainda não vi como é que as empresas vão se comportar a nível nacional, mas eu acho que elas vão entrar para dizer o seguinte. Olha, vem comigo. Pode comprar. Então, eles vão dar sinal mais parcelados, eles vão dar premiações, eles vão dar televisão, vão dar armário. Vão ter muita coisa. Eu acho que, sabe aquela coisa do marketing estar solto? O marketing está solto. Os publicitários estão soltos para fazer as mídias sociais acontecerem. Então, eu acho que essa feira virtual vai ser muito boa. Para quem já foi, já visitou uma feira de imóveis, inclusive aqui em Manaus, todo ano é realizada em parceria da Caixa com a Demi. Aquela animação toda, todas as construtoras, as incorporadoras estão ali. Vem, vem para cá e tal. É a maior animação. Eu tenho certeza que isso tudo você também vai encontrar essas vantagens e essa animação toda na internet. Vai encontrar a mesma coisa. Acho que é até um pouco mais. Porque vai ter muitas coisas ao vivo, que vai ser colocada lá. Estamos ao vivo aqui no stand tal, em tal lugar, em tal estado, tal cidade, tal produto. Vai ter tudo. Inclusive, tem shows nacionais, tem apresentações nacionais. Eu ia falar isso agora. Vai ter shows, vai ter apresentações, vai ter algumas palestras, se eu não me engano. Vai ser, olha, vai ser uma coisa muito diferente. Ela foi muito bem pensada pela SEBIC. A SEBIC fez um trabalho magnífico para que pudesse fazer a melhor feira que pudesse existir. E eu acho que isso, eu tenho certeza, conhecendo bem o presidente José Carlos da SEBIC, ele vai fazer isso de uma forma ou bimestral, ano que vem, ou semestral, ou vai deixar os seus estados, as suas ademes, como a nossa aqui do Amazonas, fazer a sua própria criação, criar feiras mensalmente, criar feiras bimestralmente. Enfim, eu acho que isso vai virar uma rotina, se Deus quiser. Então, esse evento, lembrando que é uma parceria entre todas as ademes do Brasil com a SEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. É a mãe, a nossa grande mãe. Que acaba sendo a mãe das ademes de todo o Brasil. Hélio, Manaus vai estar presente nessa feira? Vai estar presente. Então, quem quiser encontrar algum imóvel aqui, com certeza vai encontrar. Vai entrar. Sempre você vai ter flashes da cidade de Manaus, da cidade de Curitiba, Maringá, São Paulo, BH, Uberlândia, Uberaba. Todas as cidades que estão envolvidas, que se associaram a essa feira, que se afiliaram a essa feira, elas terão os seus tempos de chamadas. Em Manaus não vai ser diferente. Olha que coisa boa, né? Você que está aqui em Manaus, quer procurar um imóvel aqui em Manaus, vai lá e entra na feira online. Mas também, se quiser, em outro estado, vai lá e também vai encontrar tudo nessa feira online, no mesmo dia, no mesmo período. E um clique. Vice-versa. Vice-versa. Pessoas que moram em outros lugares e querem morar em Manaus, ou porque tem família aqui, encontrou uma oportunidade, ele vai clicar lá e vai comprar. Essa semana mesmo, tem uma pessoa que diz, olha, eu queria comprar um imóvel. Espera a feira, eu disse para ele. Fica atenta no sistema, vai ser uma feira virtual, online 24 horas. Entra na feira que você vai comprar a oportunidade. E aqui em Manaus vai ter, os parceiros nossos vão fazer, vão se afiliar a essa feira e vai ter novidades. Quais as precauções, os cuidados em vendas online, de compra de imóvel? Não necessariamente nessa feira, mas estou vendo o imóvel na internet, enfim. Quais são os cuidados que esse internauta deve ter? Olha, eu, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa online, e às vezes eu compro, eu procuro de quem eu vou comprar. Então, eu vou comprar de uma grande loja. Se eu tenho, vou comprar uma camisa, comprar um celular, comprar alguma coisa de consumo meu ou para a minha casa, eu vou procurar uma empresa séria que me ofereça aquilo. Então, eu não vou entrar em qualquer site de compra, eu vou entrar no correto, passagem aérea, a mesma coisa. E no mercado imobiliário, não vai ser diferente. A hora que você vê lá, SEBIC, AbraInc, Caixa e as ADEMES do Brasil, você não precisa ficar preocupado, você está comprando pessoas de instituições, de associações sérias e terão lá as suas construtoras que irão apresentar os seus produtos. Tem que tomar cuidado? Tem. Se tiver alguma dúvida, ligue, entre lá em contato, sempre vai ter o contato da pessoa, você se esclareça, pergunte o nome do profissional que está do outro lado, anote. Tem alguns critérios, igual se estiver comprando uma venda, vou comprar uma loja americana, desculpa aqui fazer, vou comprar um celular na loja americana. Está lá, onde vai ser entregue, que horas vai ser entregue, é mais ou menos nessa mesma linha. Não vai mudar. O que muda são os valores, são muito maiores. Então, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque haverá cartões de crédito para fazer a forma de pagamento de sinal. Enfim, você tem que tomar os seus cuidados, normal, como você cuida, quando você vai comprar um celular, uma camisa, um óculos, um perfume e assim por diante. Só que as cifras são maiores. Com certeza. Você vai comprar uma casa e está na dúvida se você pode ou não fazer essa negociação sozinho ou precisa de ajuda. O quadro Segura a Dica te responde. Depende muito de quem você está comprando. Dependendo de quem você está comprando, você vai necessitar ou não do auxílio de um corretor ou de um profissional da área. Como é, por exemplo, nos casos em que você compra de uma corretora ou de uma incorporadora. Quando você vai comprar uma casa de uma pessoa física normal, você não necessariamente precisa de um profissional da área. Mas a gente sempre recomenda que, se for o caso, entre em contato tanto com o corretor ou com o advogado mesmo, para que ele possa lhe auxiliar. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Não sai daí! E eu fui conhecer a história de um corretor de imóveis que utilizou as plataformas digitais para criar vídeos divertidos e muito, muito interativos para conquistar clientes. Você acompanha agora. Comprar um imóvel é a decisão mais sensata. E aí, Otários? Você vai ter celular e ainda investimento. Dinheiro é para gastar, Zé Ruela. Eduardo é corretor de imóveis há 10 anos. Em maio de 2020, resolveu se destacar nas redes sociais, criando vídeos divertidos e criativos. O estúdio é improvisado, mas o resultado é bastante profissional. E eu vim conhecer a história deste corretor, que está fazendo a diferença aí, então, nas redes sociais, o Eduardo. Eduardo, como é que isso tudo começou? Em maio de 2020, eu me vi com a necessidade de voltar a investir na profissão de corretor. Eu estava em outra função, uma função para construtora aqui em Manaus, e aí eu tive que voltar a ser corretor. Eu cheguei com várias ideias, falei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu fui ver, os corretores estavam muito à minha frente. Eu não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, eu não tinha esse tipo de trabalho de divulgação nessas redes. E aos pouquinhos, comprei uma câmera boa do meu celular, que já, quando você vê, é um equipamento improvisado, mas já é suficiente para fazer um trabalho legal. Um exemplo de que você pode ser diferenciado com um pouco, com uma câmera de celular, com um estúdio improvisado, enfim. Mas o resultado é muito, muito bom. Acho que é isso mesmo que você falou, porque assim, pega muito de roteiro, né? Quantas vezes a gente não vê os vídeos aí que viralizam? E coisas muito simples, né? Muito simples, porque é uma ideia legal, né? Uma história legal a ser contada, né? Eu uso muito o trabalho de efeitos especiais também, né? Bem básico para dar um, de repente, um upgrade aí em relação aos outros concorrentes, né? E eu estou gostando bastante. É uma coisa que eu faço à noite até em casa, então, assim, é meio que uma extensão do meu trabalho, né? É divertido para ti. É divertido para mim. E, Eduardo, como é que tu pensa no roteiro? Como é que faz a pré-produção do vídeo? Eu vejo alguma coisa legal, algum efeito legal que eu consigo fazer e, a partir daí, eu construo o roteiro. Um roteiro interessante para encaixar num vídeo para ficar, chamar atenção, né? O vídeo, na verdade, é legal que chame a atenção das pessoas que estão assistindo. Tá, e me conta como é que está sendo a repercussão disso no meio dos corretores, na capitalização de clientes. Entre os corretores é fantástico, né? Porque foram os primeiros a realmente me seguirem, eu quero que eu já tinha mais contato. É muito legal, todo mundo elogia, né? O pessoal dos concorrentes me elogia, muito legal. É bom ouvir esse tipo de coisa. E os clientes também, sim, gostam também. Tem muita gente que já elogiou, ah, parabéns pelo marketing e tal. E aí acaba dando um início de negociação, o que é bacana. E a ideia é essa, né? A ideia é realmente atingir os clientes, que seja de uma maneira, como você falou, divertida e animada, né? Eu estou super curioso, eu tenho certeza que o pessoal de casa também está super curioso para saber como é que é o resultado disso. Vamos lá, então, conferir? Vamos ver, vamos ver. Eu tenho um sonho frequente. E por que você tem sonhado com isso? Porque esse dia está chegando. O segredo é entender o cliente e fazer a engenharia inversa para que o produto fique perfeito. Você só precisa de um homem. Papo Imobiliário de volta, terceiro e último bloco. Hoje falando sobre a feira de imóveis online que vai acontecer no período de 21 a 28 de novembro. E nos estúdios do Papo Imobiliário, Hélio Alexandre, que é o vice-presidente da ADEME. Por falar em venda de imóvel, Hélio, a gente sabe que recentemente a ADEME divulgou dados muito positivos do mercado imobiliário. Então, eu te pergunto, num resultado tão positivo assim, num período atípico, o que a gente deve a esse resultado positivo? Já que a gente está falando de venda de imóveis, feira online, enfim? Olha, eu acho que essa Covid foi o mal para o mundo. Discutivelmente está fazendo mal para o mundo. Mas para o mercado imobiliário e para alguns outros setores, ela acabou tomando uma repercussão um pouco maior. Eu acho, tenho certeza, que as taxas de juros, elas diminuíram, ajudaram. As ofertas que as empresas fizeram, também ajudou. Essa coisa de você ficar em casa, famoso home office, você acaba procurando algumas coisas a mais na internet. Uma das coisas é o mercado imobiliário. Então, são respostas que vieram. Causou surpresa para todos? Causou. Mas tem um fator importante aí. Eu digo o seguinte, como eu acabei de falar, a Covid foi mal para o mundo. Mas para o mercado imobiliário, cresceu os olhos do governo federal. O governo federal, no passado, não tinha essa abertura toda ao mercado imobiliário. Então, não é que olhava ruim, mal para o mercado, mas não olhava para a gente como está olhando através dessa crise da Covid. Então, com isso, o Ministério da Economia, juntamente com a Caixa e com o Banco do Brasil, que são os maiores bancos de fomento no mercado, abriram taxas menores, aumentaram os créditos para as construtoras, convidaram novas construtoras a participarem do mercado. Por quê? Porque queriam geração de emprego. é a segunda maior indústria do país, indiscutivelmente. E respondeu muito bem na Covid. Gerou muitos empregos a nível nacional. Não só nós aqui do Amazonas, como a nível nacional, muitos números. Então, eu acho que esse mercado já estava bem e agora ele não tem mais retorno. Daqui para frente, é isso aí. Só crescimento. Só crescimento. E Manaus não ficou diferente. Manaus, esse ano, vai ter um número muito bom no final do ano, de fechamento de ano de quase um bilhão, um pouco mais de um bilhão. Isso responde muito. Eu acho que só não foi maior porque tivemos alguma coisa na questão ambiental de aprovações de projetos do meio ambiente que é licenciamento. Isso para nós é importante. Mas o ano que vem, ele promete muito. Mas eu digo sempre, imóvel, você tem que estar sempre atento para poder comprar. E Manaus vive uma fase muito boa de comprar imóveis. novas construtoras surgindo, novos projetos surgindo, novas localizações surgindo. Isso tudo é muito importante. Então, a gente tem que procurar não deixar isso de lado e aproveitar essas taxas de juros que elas estão muito baixas. Isso, quando você coloca o imóvel há 30 anos com uma taxa de juros que hoje está sendo oferecido pelos bancos, pelos bancos governamentais e os bancos privados, isso é uma diferença muito grande quando você compara o passado com o atual presente. Então, acho que é uma oportunidade única das pessoas poderem comprar. E eu ia te perguntar justamente isso, se era uma boa hora, porque um tempo atrás, a ADEME sempre nas entrevistas vinha falando, você que está em casa, esse é o momento, porque o preço do metro quadrado estava baixo, por conta do grande número de estoque. Esse número de estoque, em entrevistas anteriores, a ADEME já vem falando que esse número de estoque vem caindo consideravelmente. e aí eu ia te perguntar, mas já respondeu, que se era também hoje um bom momento de comprar ou é melhor esperar para avaliar? Tem que comprar agora e aproveitar, porque os novos lançamentos, eles não vão vir nos mesmos preços que estão hoje. Talvez venham valores maiores. Por quê? Porque novos terrenos, novas localizações, novos produtos, mas não importa, eu acho que você tem que aproveitar o que os bancos estão oferecendo, crédito. E os créditos com taxa de juros menores, que são bastante convidativas para as pessoas poderem entrar, se aproveitar, olhar, pesquisar. E outra, essa ferramenta online hoje, ela é muito boa. Ela é muita. Você pode estimular na Caixa, no Banco do Brasil, nos bancos privados, quanto vai ficar a sua prestação, em quantos anos você vai comprar. Isso é muito bom. Aproveite. Esse momento é o momento único no mundo. Veio a coisa ruim, que é essa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, teve algumas coisas que apareceram, que viraram oportunidade. As pessoas têm que aproveitar. E, Helio, o que a ADEMI espera para o ano que vem? Olha, a gente espera um mês. Os planos do futuro. A gente espera, através do nosso presidente Albano, e nossos associados todos, a gente espera, sem sombra de dúvida, uma ADEMI mais fortalecida aqui hoje. Cada ano que passa, ela se fortalece mais. É um ano novo. É uma prefeitura nova. Isso é muito importante para o nosso mercado. Por quê? Porque uma prefeitura nova nos dá o direito de ver quem serão os secretários, para poder nos dar condições de licenciamento. Porque nós trabalhamos dentro da caixa correta. Licenciamento ambiental, licenciamento da Implurb, Manaus Trans, Sem Infra. Tudo isso é muito importante para que o mercado venha e cresça. Nós não podemos ter uma prefeitura, um prefeito, que venha inibir este mercado, já que ele está tão grande e está cada dia que passa aumentando mais. Então, o que eu falo? Que o ano que vem, o mercado em si, ele está muito forte e muito bom. Nós precisamos ter as mesmas parcerias que tivemos esses anos todos, não só com o governo de Estado, que nos ajuda muito nesse momento, como também do futuro prefeito que venha, que entenda esse mercado como uma grande geração de empregos e não só de emprego, de crescimento para a cidade. Porque o mercado imobiliário, ele vem para educar a cidade, fazer bem feito, fazer dentro das normas, boa localização, bons prédios, boas casas, bons condomínios. Ele vem arrumar a parte urbanística da cidade. E deixar a economia bastante aquecida. E arruma a cidade. Porque gera emprego com os arquitetos, com os engenheiros. Enfim, é uma cadeia muito grande. Então, a gente espera que o ano que vem vai ser... Eu me atrevo a dizer que pode ter um aumento referente a esse ano de 30% a 35% a mais, se Deus quiser. Eli, eu gostaria que você deixasse um convite para o pessoal que está em casa para que ele, você aí, possa participar da feira online, que é no período de 21 a 28 de novembro. 21 a 28. Não deixem de entrar na sua casa, no seu trabalho. Fiquem atentos. A nível nacional, a nível Manaus, participem. Vocês vão encontrar oportunidades, como vocês encontravam o ano passado, nas feiras presenciais, que eu acho, como eu disse agora há pouco, serão maiores. Porque vai ser a primeira feira online a nível nacional. E volto a dizer, vai virar uma rotina. Pode ser que vire mensalmente, pode ser que vire bimenstralmente. Então, e tem lançamentos, tem empresa nova chegando, Manaus tem uma incorporadora nova chegando, vai estar na feira presente, vai anunciar o seu produto. Enfim, vai ter coisas diferentes. Eu acho que vai ser bom. Participa. Tem novidade por aí. Tem novidade. Participa. Helio, muito obrigado pela tua participação, falando de um tema muito importante, que é, na verdade, você conquistar o sonho da casa própria, através, quem sabe, dessa feira online. Muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Imobiliário. Esperamos recebê-lo mais vezes por aqui. Obrigado. Eu quero agradecer a você, a televisão, a presidência da casa, e ao governo do estado, e nos dar a oportunidade da Demo estar presente nesse Papo Imobiliário. E a gente, cada dia que passa, está tentando mostrar para a cidade, através de você e da televisão, que o mercado imobiliário, ele é tão importante como qualquer outro grande produto. E esse é um programa didático, educativo e de informação. É isso que a gente precisa. Parabéns. E eu conversei com o Helio Alexandre, que é o vice-presidente da ADEME, que falou sobre a feira de imóveis que vai acontecer no período de 21 a 28 de novembro, pelo site www.feiradeimóveisonline.com.br. E você não pode perder, hein? Lembrando que o Papo Imobiliário tem um apoio institucional da ADEME Amazonas. Espero você na próxima terça. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri